Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Tem uns homens perguntando pelo Ezequiel. Por mim? Onde entrar? A busca pela verdade. Eu vim entregar essa intimação. O senhor precisa ir depor no caso do doutor Álvaro Neves. Trouxe a prova de DNA que certifica que ela e eu somos mãe e filha. E o encontro com a mentira. É muito complicado esse processo de provar que eu sou a mesma pessoa que aparece nas duas certidões. Nesta terça, seis e meia da tarde, Quando Me Apaixono.